Já estamos de volta com o SBT Interior e olha só, o aumento da frota de veículos em Arasatuba e a falta de estrutura viária contribuíram para que o número de acidentes aumentasse na cidade. Hoje a Secretaria de Mobilidade Urbana adota medidas para tentar reduzir a violência no trânsito. Motoristas que passam pela Avenida da Saudade em Arasatuba precisam tirar o pé do acelerador. Esta semana a velocidade na via foi reduzida de 50 para 40 km por hora, o que dividiu opiniões. Ótimo, quanto menos, melhor, mais segurança. É muito pouco também, não é? Na verdade vai melhorando um pouco a segurança, porque precisa mesmo dar uma diminuída na velocidade. E vamos ver se tem efetividade também na verificação disso aí. O local é conhecido pelo fluxo intenso de veículos durante todo o dia. A região também tem a presença de pedestres e ciclistas. Nos últimos meses, várias medidas têm sido tomadas para reduzir o número de acidentes de trânsito em Arasatuba. Além da Avenida da Saudade, a Avenida dos Araçás e a continuação dessa via, que é a Rua dos Fundadores, ganhou semáforos, lombadas e sinalização. A gente está fazendo várias análises e vários estudos de engenharia. Estamos modificando em alguns pontos críticos da cidade. Estamos implementando algumas rombadas. Estamos revitalizando e melhorando a nossa sinalização para que a gente minimize esse índice de acidentes. Tornar o trânsito de Arasatuba mais seguro é um grande desafio. Isso porque o número de veículos nas ruas da cidade cresceu rapidamente. Em 10 anos, a frota do município subiu de 127.750 veículos para 178.505 veículos. São 50.755 automóveis a mais nas ruas. Um aumento de 40%. Nesse período, a estrutura das ruas da cidade praticamente não mudou. E nem o comportamento dos motoristas e motociclistas. Ainda hoje, existem muitos que desrespeitam as leis de trânsito, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas. E as estatísticas não mentem. O trânsito de Arasatuba é violento. Nos quatro primeiros meses deste ano, a cidade registrou 464 acidentes dentro do município. A maior parte dos acidentes foi colisões, 230 casos. Depois dos choques, que é quando o veículo bate em um obstáculo parado, 31. 18 atropelamentos e cinco pessoas mortas devido aos acidentes. Já em Rio Preto, que possui uma frota bem maior, foram quatro mortes dentro da cidade. E em Prudente, também foram registradas quatro mortes em acidentes nas ruas do município. As estatísticas são do Denatran e da plataforma InfoSiga do governo do estado. E levam em consideração apenas os acidentes dentro da cidade. Sem contar os que aconteceram nas rodovias. A Secretaria de Mobilidade, a gente implementa as mudanças, visando a segurança do condutor. Mas o condutor tem que ter a responsabilidade e a consciência de respeitar essa sinalização. Respeitando essa sinalização, a gente diminui esse índice de acidentes. E vai dar um pouco mais bom.